Os moradores ainda lembram o quanto a força da água levou medo durante a forte chuva registrada há cerca de 10 dias. Em seguida, as consequências seriam percebidas na estrutura da rua, com o comprometimento da estrutura desta ponte na Rua da Calma, no bairro Seriema. Não imaginava não ser tão grande assim, então foi um estrago grande. O que o senhor está achando do trabalho que está sendo feito para poder recuperar essa ponte? Está bom, está bom demais. Assustou, nós fiquemos assustados, sábado retrasado deu muita água, aí a gente ficou mais assombrado, porque nós nunca esperançávamos. Faz muito tempo que tinha dado uma chuva dessa, que a gente ficou assim. Eu digo bem eu, eu estou achando muita vantagem neles, porque aí estava o buraco mais feio, e agora já está carro passando, moto passando, gente a pé está passando. Eu estou achando muito bem importante o serviço que eles estão fazendo, foi rápido mesmo. Graças aos esforços de profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura, as cabeceiras danificadas por conta da forte tromba d'água já foram recuperadas. Os profissionais aguardam somente a diminuição da umidade para a realização do acabamento da estrutura. O nosso maior medo foi que a ponte tivesse sofrido umas avarias de maiores consequências, de maiores proporções, que fossem mais graves. E realmente, se a gente não tivesse uma atitude de imediato, se a gente não tivesse um prefeito autêntico e apaixonado pela cidade que é, que é o prefeito Fábio Gentil, a gente jamais estaria aqui hoje dez dias, com menos dez dias, dando passagem, dando tráfego para a população. E o nosso maior interesse não era só dar tráfego, o nosso maior interesse era salvar a ponte, uma ponte dessa, que é para mais de 300 mil reais, uma ponte dessa nova, isso para construir, imagina se tivesse que fazer a demolição e a construção. A ponte da Rua do Monte Verde também já está liberada para tráfego. O mesmo não pode se dizer da Rua do Matadouro, na Vila Arias, que também teve as cabeceiras danificadas e começa a receber os trabalhos de profissionais da infraestrutura que foram remanejados para lá após a liberação do trânsito na ponte da Rua da Calma, no Seriema. Nós já estamos deslocando toda a nossa equipe, já estamos colocando material e vamos fazer lá o mesmo serviço que foi feito aqui, vamos fazer lá. Já estamos começando e creio eu que até sábado ou domingo a gente está dando liberação lá, se Deus quiser. Então, vamos lá.